direita confias em mim matei um que tava aqui mas eu não parei o prefire você viu isso né comunica ta na porta do café quase cara é com medo ali passa por ai e já mira na porta do café isso easy bala Se perder é gay viu Fatos O Smoke ficou muito emocionado Caralho Bata o Smoke Não